Nesta terça, sua ambição? A invenção de um medicamento sublime, o emplasto Brás Cubas. E assim peguei a tal pinhão minha. Da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Reginaldo Faria, Otávio Miller, Marcos Caruso, Petrônio Gontijo. Vamos dar um salve, entendo. Nesta terça, à 1h15 da tarde. Na sessão de férias.